chegamos para cima deles é isso aí chegamos com mais uma estreia com mais uma aulinha para vocês primeiramente uma boa noite a todos sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece sou o professor marcão e se você tem dificuldades com equivalência de óbvios vem comigo que essa estreia é para você nessa linha de hoje pessoal vamos fazer uma pequena análise no edital da polícia civil parar e vamos né ministrar aqui para vocês uma aula de equivalências lógicas que é um conteúdo muito recorrente que cai em diversos concursos é vai cair na polícia civil parar mas também né cai em diversos concursos e com certeza se no seu edital tem raciocínio lógico esse assunto é muito importante para você então pessoal sem mais delongas sem querer querer corococó aumento o som e olho na tela olha aí pessoal equivalências lógicas para polícia civil parar repete aí na sua casa para cima deles não deixe o inimigo agita aqui ó juntos conseguiremos juntos somos mais fortes resumindo a parada somos todos MPP pessoal avisos de sempre né recadinhos de sempre baixe o material da aula e caso você ainda não esteja inscrito inscreva-se nosso canal e ative as notificações o famoso sininho ativando sempre que rolar uma publicação no canal vai chegar em um aviso para você beleza então pessoal já trocamos uma ideia inicial agora vamos ao que interessa vamos lá análise do edital primeiro vou fazer aquela pequena análise digital a gente vai trocar uma idéia depois a gente começa a nossa aula beleza então vamos lá pessoal concurso da polícia civil para instituição polícia civil do estado do pará importante banca examinadora instituto a ocp então a idéia é a gente focar né as questões dessa banca né é uma banquinha complicada marcão é uma são provas né que requer aí um conhecimento muito elevado né eu tenho que estudar realmente raciocínio lógico cara a banca a ocp é uma banca fanfarrona as questões são muito tranquilas beleza muito tranquilas né que você vai bater o olho vai acertar se você estudar e seguir o método passo a passo é aquelas questões que você vai bater o olho e vai acertar então as questões são fáceis instituto a ocp as questões pelo menos de raciocínio lógico eu posso falar da minha matéria são realmente fáceis inscrição né presta atenção aí na data de inscrição vai do dia 7 de dezembro de 2020 ao dia 4 de fevereiro de 2021 então tem um longo prazo aí pra você fazer inscrição a taxa vai de 140 nela varia de 140 70 140 seria para o cargo de delegado tá cargo de delegado e 70 para os demais cargos que seriam de mais cargos investigador escrivão e escrivão e papiloscopista tá legal então o valor mais caro é para delegado e 70 é para os outros cargos que seriam investigador escrivão e papiloscopista e papiloscopista a data da prova 21 do 3 de 2021 para delegado e 28 do 3 de 2021 para os demais cargos então dá pra você estudar né tem tempo aí realmente de você se preparar para esse concurso a provinha só ano que vem né em março então você tem aí né quatro meses né praticamente aí para se preparar para esse concurso total de vagas 1.088 e o salário vai até 18 mil reais para você ter maiores detalhes baixe o edital do concurso tá aqui na descrição né lá vai separar bonitinho qual o salário de investigador qual o salário de escrivão você vai conseguir ver cada salário de cada cargo número de vagas para cada cargo então é importante que você baixe digital e leia tá tem lá os requisitos por exemplo para fazer o concurso você tem que ter nível superior para o cargo de investigador você tem que ter habilitação então pessoal é importante que você baixe o edital aqui são as considerações vamos dizer assim preliminares né aqui é mais um informativo mais a fundo você tem que baixar o edital ele beleza agora pessoal vamos lá o que interessa o conteúdo programático de raciocínio lógico vamos lá é bem parecido né com o da pm parar né pm parar tem até mais conteúdo tá então da polícia civil ó tá lindo tá muito tranquilo de estudar vamos lá item 1 estruturas lógicas pessoal o item 1 é todo o item 3 né há uma repetição aqui ó então quando ele fala estruturas lógicas ele tá falando da lógica proposicional né que seria lógica proposicional definição de proposição né saber saber o que é uma proposição simples uma proposição composta os operadores lógicos as equivalências né enfim todo esse conteúdo do item 3 ele tá dentro de estruturas lógicas tá então estruturas é todo o item 3 é todo o item 3 colocar aqui ó é todo o item 3 mais os probleminhas de associações lógicas tá que seriam os probleminhas de associações lógicas tá que seriam os probleminhas de associações lógicas outra de matemática outra de português outra de física um mora no rio de janeiro outro mora em são paulo outro mora em porto alegre ou seja esses probleminhas de correlação então dentro dessa parte de estruturas lógicas tá subentendido ali a lógica proposicional que é todo o item 3 tabela verdade definição de proposição equivalência negação toda essa parte mais os probleminhas de associações lógicas é importante também ressaltar isso legal o item 2 é a parte de lógica de argumentação então lógica de argumentação já entra naquela parte de validade do argumento validade de um argumento é saber se o argumento é válido ou se o argumento não é válido como é que a gente descobre a validade de um argumento através de algumas regrinhas que estão aqui ó através das analogias através das inferências através das deduções e através das conclusões beleza é assim que a gente determina a validade do argumento e existem claro algumas técnicas alguns macetes relacionados a esse assunto beleza e o mais importante um assunto depende do outro por exemplo para você ter uma boa performance lógica de argumentação você tem que saber toda a parte de estrutura lógica toda a parte de lógica proposicional porque vai aparecer ali os conectivos né você vai precisar da tabela então esse item aqui pessoal o item 1 e o item 3 podemos dizer assim ó são os mais importantes porque se você não dominar o item 1 e o item 3 você não vai entender o item 2 tá você não vai entender o item 2 então você precisa do item 1 e do item 3 para você entender o item 2 para você conseguir resolver as questões do item 2 e o item 4 é uma matemática né é o raciocínio lógico com um pouquinho de matemática que são os princípios que são os probleminhas relacionados a princípio de contagem e probabilidade então o que que seriam princípios de contagem pessoal seria análise combinatória seria os probleminhas de arranjo permutação e combinação né probabilidade você tem que saber a definição né o que que é probabilidade a probabilidade é uma fração é a parte de um todo né qual é a formulazinha dos livros casos favoráveis sobre os casos possíveis aí dentro desse contexto dentro desse universo da probabilidade cabe ressaltar aqui três coisas né a definição que é importante que é a formulazinha e a regra do ou e a regra do ou e a regra do e o ou você soma e o e você multiplica o ou você soma e o e você multiplica todo esse conteúdo programático tá lá no nosso edital tá lá no nosso edital tá lá no nosso curso hoje lançamos o curso para Polícia Civil Pará e o curso com certeza tá de acordo com o edital né e focado aí na banca Instituto então todo esse conteúdo tá lá passo a passo eu vou falar do curso mais pra frente pra galera que tá interessado a gente vai trocar uma ideia e lá na frente você vai ter né como adquirir o curso né o Júnior né o nosso colaborador ele tá aí ele vai passar pra vocês o número dele o WhatsApp é só você entrar em contato eles estão lá na frente mais lá pra frente a gente fala do curso legal então falamos um pouquinho aqui do edital né falamos do conteúdo programático agora vamos que vamos tá né vamos que vamos dar início a nossa aula ao que interessa então vamos lá pessoal equivalência da condicional na lógica proposicional existem inúmeras equivalências lógicas que são demonstradas através da tabela verdade entretanto a mais importante é a equivalência da condicional que é a equivalência que vamos estudar na aulinha de hoje legal então na lógica existem inúmeras equivalências qual é a mais importante qual é que cai mais em prova é a equivalência da condicional e quando falamos em equivalência da condicional já tem que estar na mente existem duas ó falou em equivalência da condicional o que que tem que estar na mente existem duas então vamos lá vou montar aqui a regrinha pra você tá aqui a condicional condicional qual é o C então o C então C A então B equivalência da condicional existem duas vamos lá equivalência 1 qual seria a equivalência 1 qual é a regrinha da equivalência 1 é o tal do nega tudo e inverte nega tudo e inverte legal nega tudo nega tudo e depois inverte essa é a primeira regrinha de equivalência lógica usando ali as letras como ficaria se eu usasse ali as letras se não B então não A essa seria a primeira regrinha de equivalência nega tudo e inverte nega tudo e inverte cabe ressaltar o seguinte na primeira regra de equivalência você mantém o C então na frase cuidado com isso mantém o C então na frase nega tudo e inverte essa primeira regrinha ela é chamada de contrapositivo então se na prova ele pedir a contrapositivo você já sabe que é a primeira regrinha de equivalência Marcão você falou que existem duas né? exato essa foi a primeira qual é a segunda regra de equivalência? é a regrinha do Neymar criamos esse mnemônico para você memorizar a regra é a regrinha do Neymar como é que funciona isso daí Marcão? você vai negar a primeira e e não né? falei besteira aqui nega a primeira você vai negar a primeira ou vai manter o que? a segunda é a regrinha do Neymar você vai negar a primeira parte ou vai manter o que? a segunda como ficaria ali aquela estrutura aplicando a segunda regra de equivalência a regra do Neymar você vai trocar o C então pelo O e vai colocar o Neymar para jogar o que seria colocar o Neymar para jogar? você vai negar a primeira ou vai manter a segunda então a estrutura seria essa daqui ó negação de A ou B beleza? então pessoal por incrível que pareça na equivalência da condicional você tem que memorizar essas regrinhas não precisa usar aqui nesse caso a tabela verdade como eu falei todas as equivalências são demonstradas através da tabela verdade mas nesse caso que é a mais importante a mais importante que cai mais em prova a ideia aqui é você memorizar essa regrinha esquece aqui a tabela verdade memoriza decora essa regra então o que que você vai fazer? você vai anotar no papel vai montar um resumin com essas duas regrinhas equivalência da condicional temos duas primeira equivalência nega tudo e inverte segunda equivalência regrinha do Neymar nega a primeira ou mantém a segunda porque pessoal na prova ou é a primeira ou é a segunda é uma tentativa você vai olhar vai fazer a primeira se não for a primeira com certeza será a segunda legal? agora a gente vai treinar um pouquinho coloquei aqui dois exemplos deixa eu molhar a palavra coloquei aqui dois exemplos para a gente aplicar essa regra antes de partir para as questões de prova então tá aqui ó se chove então bebo aí eu quero aqui as equivalências dessa condicional equivalência da condicional temos duas não é isso? aí vamos lá a primeira o que que diz a primeira? nega tudo e depois inverte então vamos lá negando ficaria não chove e aqui ficaria não bebo só que para ser equivalente não basta só negar tem que negar ó e inverter então fazendo a primeira equivalência ficaríamos com o seguinte se não bebo então não chove legal para ser equivalente tem que negar e o que pessoal? inverter aí vamos supor que lá nas opções não tem a primeira equivalência não tem a contrapositiva irmão se não tem a primeira com certeza cara vai ter a segunda que que diz a segunda regra de equivalência? é a regrinha do Neymar como é que a gente aplica a regrinha do Neymar? vou até colocar aqui de vermelho dando chabum aqui na caneta o que que diz a segunda regra de equivalência? troca como é que a gente vai aplicar essa regra? primeiro passo vamos trocar o C então pelo O primeiro passo trocar o C então pelo O feito isso você vai colocar o Neymar para jogar o que que seria colocar o Neymar para jogar? você vai negar a primeira parte e depois vai manter a segunda simples assim então aplicando a regra colocando no papel como ficaria? negando a primeira parte não chove ou mantém a segunda bebo essa seria a segunda equivalência lógica não chove ou bebo se não for a primeira com certeza é a segunda vamos lá mais um exemplo para a gente amarrar tudo isso aí que a gente acabou de ver toda essa equivalência aí todas essas regrinhas da equivalência da condicional vamos lá mais um exemplo tá lá se não estudo então não passo vamos lá primeira regra de equivalência que que diz a primeira regra mantenho-se então na frase nega tudo e depois ó inverte então negando as duas partes não estudo vai ficar estudo não passo vai ficar passo negar é inverter agora para ser equivalente não basta só negar tem que negar e inverter então como ficaria essa estrutura a primeira equivalência lógica se passo então estudo essa seria a primeira equivalência lógica se passo então estudo marcão qual seria a segunda calma agoniado já tá aqui ó já tô colocando aqui pra você vamos lá como ficaria a segunda vamos lá quero a sua participação coloca aí no bate-papo pra mim coloca aí vou dar um tempinho pra você pensar e colocar aí quero que você escreva método MAM mete a mão cara vamos lá como é que vai ficar aqui a segunda primeiro passo troca o C então pelo O primeiro passo é esse aí trocar o C então pelo O trocou o C então pelo O coloca o Neymar para jogar o que que seria colocar o Neymar para jogar você vai negar a primeira parte e depois vai manter a segunda tá negando a primeira parte não estudo ó não estudo vai ficar o que estudo ou mantém a segunda parte como é que vai ficar mantendo a segunda parte não passo então fazendo aqui a leitura da equivalência seria estudo ou não passo nega a primeira ou mantém a segunda legal fizemos aí a regrinha treinamos e daqui a pouco já vamos jogar já vamos entrar nas questões de prova da Polícia Civil né as questões de prova da banca da Polícia Civil do Pará que é o Instituto AACP mas antes disso pessoal eu preciso mostrar para vocês como eu venho fazendo nas aulas que a transformação ela é possível olha o depoimento aqui de um aluno nosso que fez o concurso da Polícia Civil São Paulo olha que depoimento bacana rapidex olha como a transformação é possível se você seguir o método se você seguir o passo a passo fala pessoal comecei a estudar para concursos há um ano e a princípio mesmo sendo melhor em exatas senti muita dificuldade com RLM opa sentia olha a transformação depois que conheci os professores do matemática para passar as dificuldades simplesmente sumiram o ensino é direto e objetivo sem enrolações e os bisus são sensacionais com a ajuda do matemática fiz 70 pontos na prova de investigador da Polícia Civil fiquei extremamente feliz com o resultado muito obrigado por vocês fazerem parte da realização de um sonho Jean Ribas olha que legal chegou desacreditado né e com o método MPP começou a transformação e ele foi aprovado aí no concurso da Polícia Civil isso pode acontecer com você? pode Marcão e essa transformação cara essa transformação ela está vinculada a esse curso que nós preparamos com muito carinho para vocês legal? então nesse curso você vai ter acesso a um módulo completo de raciocínio lógico você vai ter acesso ao suporte ao aluno é onde você vai poder tirar suas dúvidas e além disso você terá acesso a mais dois bônus quais seriam esses bônus Marcão? você vai ter um e-book 300 MPP e você vai ter acesso a um simulado a cinco simulados com o sistema train time o que seria o sistema train time? as questões são temporizadas você vai vivenciar ali o ambiente da tua prova porque quando acabar o tempo vai travar o sistema e depois vai sair ali o teu percentual de acerto ou seja Você vai poder ficar ali se testando, vendo realmente se você está evoluindo com os seus estudos. Então, esses simulados, até brinco, eu falo que é a cereja do bolo. É aí que está a tua aprovação, porque ali você vai ter o contato com a realidade da tua prova. Ali você vai ter o contato com a realidade da tua prova. Marcão, quanto custa tudo isso? Vou até olhar aqui para você. Se nós fôssemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, seu curso hoje sairia por R$778. Só que o valor está com mega desconto. E hoje você está pagando por esse curso R$12,17 ou R$217 à vista. Então, você vai levar todo esse conteúdo por R$12,17 ou R$217 à vista. Legal? Então, pessoal, não perca essa oportunidade. Se você está se preparando, fizemos esse curso com muito carinho para vocês. E se você tem interesse, entre em contato com o Júnior. Ele vai colocar aí no chat o WhatsApp dele para você entrar em contato. E ele vai te explicar tudo passo a passo, com muito carinho e com muita atenção. Beleza? Quem está assistindo o vídeo depois, nós deixamos também na descrição do vídeo. É só você mandar um WhatsApp que nós enviamos o link do curso para você. Beleza? Agora, pessoal, sim, bora! Falamos aí do curso. Agora voltamos para a realidade, voltamos para a nossa aulinha. Olha aí. Considere a seguinte proposição. Vamos lá. Agora a gente vai vivenciar. Como é que isso cai na prova do Instituto AOACP? Olha aí. Assinare a alternativa. Olha a palavrinha mágica. Que apresenta a proposição composta equivalente. Ou seja, equivalente a condicional. Aqui, o sem então. Aí, malandramente, o aluno já tem na cabeça. Primeira regra de equivalência. Nega tudo e inverte. Então, vou aplicar a primeira. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Então, o que diz a primeira regra? Mantenha o sem então na frase. Nega tudo e depois inverte. Então, Luísa passar no concurso. Vai ficar Luísa não passar no concurso. Ela não irá morar em outra cidade. Vai ficar Luísa vai morar em outra cidade. Negou tudo, agora inverte. Negou tudo, agora inverte. Então, negando e invertendo, como ficaria a equivalência? Se Luísa for morar em outra cidade, então Luísa não passou no concurso. Se ela for morar em outra cidade, então ela não passou no concurso. Olhando aí as opções. Vou até molhar a palavra. Aonde você encontra essa estrutura lógica? Coloca aí para mim no bate-papo. Se ela foi morar em outra cidade, então ela não passou no concurso. Aonde tem essa estrutura? Pô, Marcão, com certeza na letra E. Então, marca o V da vitória e vai ser feliz. Beleza? Simples assim. Sabe a regrinha? Você mata a questão num piscar de olhos. Vamos lá. Dada a proposição, se eu investigar, então eu descubro o assassino. É correto afirmar que ela pode ser reescrita sem alteração do valor lógico, igual a alternativa. Cara, falou em restritura, falou em equivalência lógica. Legal? Falou em restritura, falou em equivalência lógica. Aí vamos lá, pessoal. Se o C vem na frente, subentende-se que o então vem depois. Se eu investigar, então eu descubro o assassino. Vamos lá. Primeira regra de equivalência. O que a gente vai fazer aqui? Nega tudo. Não é isso? Aplicando a primeira regrinha. Primeiro passo é negar tudo. Mantenha o C então na frase e nega tudo. Então aqui, está aqui. Eu investigar. Vai ficar eu não vou investigar. Negando a segunda parte. Eu descubro o assassino. Vai ficar eu não descubro o assassino. Só que passei equivalente, tem que negar e inverter. Então como é que vai ficar a estrutura dessa frase, da equivalência lógica? Se eu não descubro o assassino, então eu não investiguei. Olhando aqui as opções, aonde temos essa estrutura? Na letra B de bola. Se eu não descobri o assassino, então eu não investiguei. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, segunda questãozinha foi para conta. Agora, pessoal, vamos trocar uma ideia. Sobre o grupo do WhatsApp. Esse é o grupo VIP para a galera que vai fazer Polícia Civil parar. Então, se você está se preparando para esse concurso, entre para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Por quê? Entrando para o grupo VIP, você vai ter acesso ao resumo da aula e acesso aos desafios. Toda a aula, vamos publicar um desafio para você no grupo Cabo Aula. A gente vai colocar lá o desafio. Beleza? Então, entre para o nosso grupo VIP. Por quê? No término da aula, a gente vai publicar o resumo e vai publicar o desafio. Legal? Então, entre para o nosso grupo de WhatsApp. Ele está colocando aí para você no bate-papo. Legal? Tudo lindo? Agora, vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha aí para a gente arrebentar. Simbora. Dada a proposição, se você passou, então terá estabilidade. Assinale a alternativa que apresenta uma frase equivalente. Então, equivalência da condicional. Temos duas. A ideia é você tentar sempre a primeira. O que diz a primeira regra? Mantenha o sem, então, na frase. Nega tudo. Depois inverte. Então, você passou. Vai ficar você. Não passou. Você terá estabilidade. Vai ficar você. Não terá estabilidade. Só que, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, como ficaria a estrutura? Se você não tem estabilidade, então você não passou no concurso. Olhando as opções, verificamos que não tem isso na resposta. Não tem essa estrutura nas alternativas. Então, se não foi a primeira, com certeza é a segunda. O que diz a segunda regra de equivalência, pessoal? O que diz a segunda regra de equivalência? Troca o sem, então, pelo ou. E coloca o neymar para jogar. Troca o sem, então, pelo ou. E coloca o neymar para jogar. O que seria colocar o neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. E vai manter a segunda. Então, negando a primeira parte. Você passou. Vai ficar aqui, você não passou. Ou, mantém a segunda. Mantendo a segunda parte. Você terá estabilidade. Então, pessoal, a resposta já está aqui. Você não passou. Ou terá estabilidade. Olhando as opções. Aonde encontramos essa estrutura lógica. Coloca para mim aí no bate-papo. Vamos lá. Essa alternativa, pessoal, está aqui. Essa estrutura está aqui na alternativa de... Você não passou ou terá estabilidade. Legal? Tem mais uma aqui para a gente arrebentá-la. Do ponto de vista lógico, a afirmação Hoje eu como feijão com arroz ou não me chamo Francisco é equivalente à família. A regrinha, ela é válida nos dois sentidos. O sem então vira ou? Não é verdade. É correto dizer que o ou ele vira o sem então. Eu até faço uma brincadeira. Eu falo que é o Neymar voltando. É a mesma regrinha. É o Neymar voltando. O sem então vira ou e o ou vira o sem então. Então, a regra é a mesma. Só que agora a gente vai trocar o ou pelo sem então. O que muda é isso. Que agora a gente vai trocar o ou pelo sem então. O sem então vira ou e o ou vira o sem então. Então, vamos lá. Aplicando a regrinha. Primeiro passo. Eu vou trocar o ou pelo sem então. Você tem que lembrar. A regrinha é válida nos dois sentidos. Agora eu estou passando do ou para o sem. Beleza. Troquei o ou pelo sem então. Depois, o que a gente vai fazer? Vai colocar o Neymar para jogar. O Neymar voltando. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira e vai manter a segunda. Negando a primeira. Hoje eu como feijão. Como é que vai ficar isso daí? Hoje eu não como feijão. Mantenha a segunda parte. Não me chamo Francisco. Então, já está tudo aqui. A estrutura já está aqui. Se hoje eu não como feijão com arroz, então não me chamo Francisco. Olhando aqui as opções, qual opção teria essa estrutura lógica? A letra D de dado. A letra D. Deu certo, Marcão. Eu entendi essa bagaça e vou detonar na Polícia Civil Paraná. Polícia Civil Paraná não, né? Polícia Civil Pará. Pessoal, é isso aí. Essa foi a nossa última questãozinha. E finalizamos aqui mais uma aula. Mais uma aula aí dessa semana. E é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado mais uma vez. E vamos juntos até a sua aprovação. Beleza? Vamos lá, pessoal. Considerações finais. Está aqui o meu Instagram. Vai lá que a gente troca uma ideia. Troca o like e siga de volta. Vai lá que a gente bate um papinho. Não esqueça de entrar. Não deixe de entrar para o nosso grupo do WhatsApp porque terminando a aula vamos publicar lá para vocês o resumo da aula e o desafio. Está legal? Então não deixe de entrar para o grupo do WhatsApp. e aqui, como sempre, aquela mensagem, né? A nossa maior fraqueza está em desistir. A nossa maior fraqueza está em desistir. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos. E se você tem interesse nesse curso, entre em contato com o Júnior. É só você pegar o WhatsApp. Está aqui na descrição do vídeo. E entre em contato com ele que ele vai te enviar o link do curso e vai te passar todas as informações. Beleza? Forte abraço. Matemática é o quê? Para passar. Valeu!